What's up guys? Hoje estou aqui em Nova York. A Michelle e a minha esposa têm que trabalhar aqui na cidade por um mês, então decidi vir aqui para Nova York e ficar com ela um pouquinho, gravar alguns vídeos para vocês. Hoje tem um vídeo muito especial. Se vocês já visitaram Nova York, vocês estão sabendo que é o melhor lugar nos Estados Unidos para comida dos outros países. Você pode achar comida de qualquer tipo. A comida chinesa é muito boa, se você está a fim de comer, comida italiana também é muito boa. Qualquer tipo de comida que vocês podem imaginar, vocês podem encontrar aqui na cidade. Agora estamos aqui em uma parte da cidade chamada Little Brasil. Tem essas regiões, esses bairros dentro da cidade que são famosos por ter, tipo, tem Little Italy, tem Chinatown. Tem todos esses bairros que são famosos para ter esses tipos de restaurantes. Mas na verdade, essa rua, esse Little Brasil, só tem três restaurantes brasileiros e os outros restaurantes na rua são restaurantes italianos, mediterianos. Então, não vamos parar aqui para comer nesses restaurantes brasileiros, nós vamos para outras partes da cidade para conhecer o que tem em Nova York em relação à comida brasileira. Então, vou mostrar essa rua aqui, mas na verdade não tem nada a ver. Só tem a placa que está escrito Little Brasil e esses três restaurantes brasileiros. Mas a gente já atravessou pela uma rua no Chinatown e é muito, muito mais interessante, eu acho, do que essa rua que é nada. Então, vamos para a primeira parada do dia. Como vocês podem ver, está muito frio aqui em Nova York. Eu não aviso vocês visitarem Nova York nessa época porque realmente é muito, muito frio. Mas vamos lá para a primeira parada. Tá bom, gente. Nossa primeira parada de verdade é esse café. Se chama Café Patoro. Parece muito interessante pelo site. Então, acho que eles têm pão de queijo, têm estilo de pão de queijo que eu nunca experimentei. Vai ser muito divertido. Tem sandwiches de pão de queijo também que eu achei interessante. Então, esse lugar fica bem pertinho do Brooklyn Bridge. Essa rua é muito legal e vamos entrar e ver o que eles têm. Tá bom, gente. Chegamos no lugar, tem um monte de sabores de pão de queijo para provar. Eu nunca vi esse no Brasil, nem sei se é uma coisa que eles inventaram aqui ou realmente tem esses sabores diferentes, mas esse primeiro aqui é de bacon. Então, vamos lá. O sabor de bacon não é muito forte, mas dá para perceber com certeza que tem. Vou mostrar aqui. E imagino que quando você está fazendo pão de queijo em casa, não seria tão difícil colocar esses ingredientes dentro do palmilho. Qual é palmilho? Polvilho. Polvilho. Elas também têm pão de queijo normal. É muito bom. Esse, eu tenho muito interesse em provar esse porque é jalapeño. E é uma coisa que os brasileiros não estão acostumados, pelo menos no sul do país. Eu sei que no Nordeste é diferente, mas comida apimentada. Então, isso é pão de queijo com jalapeño. Dá para ver fora que tem uns pedacinhos de jalapeños. Tá, vamos lá. Esse para mim é muito bom, mas é muito estranho, tipo os sabores de jalapeños e de queijo juntas, mas eu estou gostando bastante. Eu vou dar um pouquinho para a Michelle e provar. Como é de jalapeños? Me dá o de bacon. Prova dois. Tá bom. Tem um gosto gostoso de bacon mesmo. É. Ok. Eu não gosto de jalapeños. Eu não gosto. Eu gosto. Até agora o de jalapeños é o meu preferido. Esse último é de pepperoni. Muito americano. Esse é interessante porque, na verdade, o pepperoni é meio doce. É tipo, cão de queijo e pepperoni, mas é meio doce. Então, também é interessante provar aí. Hum, é adocicado mesmo. Aham. Que engraçado. Hum, eu gostei desse. Esse é o meu preferido. Eu amo doce, né? Que surpresa. Melhor do que o original? Não. Não? Jamais. Tá bom, gente. Eu achei que o meu preferido era o queijo com jalapeños. Nada mais cheio de pepperoni. Mas o café é muito legal. Tem uma energia muito boa. Tem uma mandarimha do Brasil também aqui. Então, e eu sei que é muito cedo ainda. E, na verdade, isso é o nosso café de manhã hoje porque temos um monte de restaurantes para visitar e conhecer. Mas, olha isso. Algo que eu nunca encontrei. Sandwich. Então, tem dois cookies aqui de chocolate chip. Dentro tem brigadeiro. E, em cima, tem essa... Como você fala? O granulado. O granulado por fora. Então, olha. Muito bom, mas é muito doce. Eu vou guardar isso para comer depois do almoço. Tá bom, gente. Vamos terminar a nossa comida aqui. Nosso café. E vejamos vocês na próxima parada. Bom, gente. Nota 10 para aquele lugar. E os pães de queijo. Sim. Né? Não, e o cara estava falando, o cara que trabalha lá, né? Estava falando que a dona, uma mulher brasileira, ela inventou as receitas. Tipo, todas as receitas dos pães de queijo são dela. Então, muito legal. Eu achei muito criativa as receitas. Sim. Mas, lugar incrível, nota 10, se vocês estão em Nova York e estão querendo pão de queijo, esse lugar, Tatoro, é o lugar para vocês. Então, vamos para a próxima parada e vejo vocês depois. Ai, meu Deus, como está frio aqui nessa cidade, né? Tá, muito frio. Mas, agora a gente está chegando na segunda parada, na nossa viagem pela Nova York. E, como se fala esse lugar? Se chama Berimbau do Brasil. Berimbau do Brasil. É um restaurante mesmo, né? É, é um restaurante de comida brasileira. Tá, então, vamos entrar. Eu vou mostrar aqui no mapa onde a gente está agora. Fica bem perto da Universidade NYU. E é isso, vamos ver. Acho que eles têm pratos mesmo, típicos do Brasil. Então, vamos entrar e ver o que eles têm. Tá bom, gente. Chegamos na segunda parada de hoje, no restaurante brasileiro. Se chama, como é o nome? Berimbau. Berimbau. Tem brasileiros aqui, então, isso é como vocês sabem que é um restaurante bom. Porque se tem brasileiros no restaurante, provavelmente a comida brasileira é boa também. Então, pedimos um bobo de camarão e uma coxinha, claro, porque não pode ter um dia de comida brasileira sem coxinha. Então, vamos lá, a gente estava esperando. A Michelle pediu uma guaraná também. Estou ansioso porque eu nunca comi bobo de camarão. A Michelle me falou que é uma comida nordestina também. Então, eu não tenho muito contato com o nordeste do Brasil. Então, para vocês que são do nordeste, isso é para vocês. Coxinha é vida. Só o que eu tinha a dizer. Tá bom, gente, chegou a comida vovó de camarão. É nada, chega a quarta-feira, acho. Vem com menos. Eu não faço ideia. Porque eu sei que tem camarão, mas vocês só fizam. O que mais tem? Não vocês sabem? Não. Tá, vamos lá. Tem sabor de frutos do mar. Eu estou tentando pensar em algum prato que eu já comi, que é parecido, mas é algo que eu não conheço. Mas é muito bom. É muito bom. Ok. Uh, estou cheio, gente. Eu estou explodindo. A comida estava muito boa. Estava, uma delícia. Só que alguma coisa que a gente está percebendo aqui em Nova York é que para comer fora é uma fortuna. É muito caro. É muito caro. A gente pediu um prato, também porque a gente já comeu bastante hoje, mas decidimos pedir um aperitivo, coxinha. Um prato principal, que era o bobo de camarão. A gente pediu dois cafés e você pediu um guaraná. E deu 53 dólares. Então, com gorjeta é 60 dólares para comer. E isso nem pedimos dois pratos principais. Mas a comida estava gostosa. A gente está explodindo. Precisamos combinar pela cidade. Tipo, mais 45 minutos. Mas muito legal combinar pela cidade. Então, não tem problema fazendo isso. A próxima parada é a gente vai comer tapioca. Num lugar que vende tapioca aqui. Então, vamos lá. Tá bom, gente. Próxima parada nessa viagem pela comida brasileira aqui em Nova York. Esse lugar aqui que vende é um restaurante que a especialidade deles é tapioca. Então, uma coisa que eu achei interessante sobre esse restaurante também. A gente já entrou e viu o cardápio. Todas as tapiocas são tipo americanizadas também. Então, é interessante ver como as pessoas estão pegando a comida brasileira e mudando o gosto, os sabores para o gosto mais americano. Então, vamos entrar. A gente já pediu a nossa tapioca e vamos ver se é boa ou não. Tá bom, gente. Acabou de chegar a tapioca. E como eu falei, os sabores. Não sei se são sabores típicos do Brasil. Mas, com certeza, tem alguns que são típicos do até Nova York. Mas, com certeza, são sabores que os americanos estão acostumados a comer. Eu só comi tapioca uma vez no Brasil. A Michelle fez algumas vezes para mim. Mas, eu tô muito ansioso de comer. Assim, tem frango, mozarela, tomate e requeijão. Então, qualquer coisa que tem requeijão, eu tô dentro. Pelo amor de Deus. Melhor coisa que eu comi hoje. Com certeza. Isso é sensacional. Então, eu uso para a Michelle e provar também. Mas, é muito bom. A tapioca é crocante. E o requeijão... Oh! Isso é muito bom, gente. Outra coisa que é interessante. O primeiro lugar que a gente foi, vende pão de queijo. Na verdade, todos os lugares que a gente veio hoje, vende pão de queijo. Pão de queijo é algo que os americanos estão acostumados já. É algo que você pode achar no mercado. É algo que, até na pequena cidade que a gente morava, tinha um restaurante que vendeu pão de queijo. Mas, tapioca é uma coisa que eu nunca vi aqui nos Estados Unidos antes de vir para esse lugar. Então, só achei esse ponto interessante. Porque, isso é algo que eu acho, para fazer sucesso com comida, muito diferente. Muito estranho para os americanos, tem que mudar os sabores e, para os americanos, né, curtir mais. Então, mas, realmente, isso é... Eu super recomendo isso. Eu sei que vocês não estão viajando para Nova York e vindo para Nova York comer comida brasileira, mas, essa versão de tapioca é muito, muito bom. Então, agora eu vou dar para a Michelle e provar. Vai lá. Cara, tá muito bom. Valeu. Que tapioca deliciosa. Meu Deus. Agora deixa eu comer. Tá bom, gente. A gente tá cheio pra caralho. Meu Deus. É, mas acho que a tapioca foi a minha coisa preferida que a gente comeu até agora. Mas, estamos indo para uma pizzeria brasileira que fica em Brooklyn, então, precisamos pegar o metrô. Sim, estou tão animada. Eu também, mas aquele lugar é chamado, aquele lugar que a gente acabou de sair é chamado TAP, e fica perto de Central Park. Eu super recomendo para vocês, mesmo, como eu falei, se vocês não estão, vocês não estão viajando até Nova York para comer comida brasileira, mas, se você é um fã de tapioca e você tem interesse em saber a versão americana dessa comida brasileira, eu super recomendo que vocês venham lá. E é isso, vejo vocês na pizzeria brasileira. Uuuuh, olha só. Olha só. O que que temos aqui, amor? Temos quatro queijos e portuguesa, minha preferida. Então, a última parada do vídeo para hoje foi nesse restaurante, na verdade, é uma pizzeria brasileira. Eles falam que são a melhor, não a melhor, mas o único, então, a melhor pizzeria em Nova York. Brasileira. Brasileira. Então, foi legal também, tá rolando rodízio, pizza rodízio, agora. Só que a gente já comeu bastante hoje, nem estamos com fome agora, então vamos levar a pizza para casa, porque a gente não aguenta comer mais agora. Mas daqui a uma hora, quando chegamos em casa, vamos comer e provar a pizza. Eu vou mostrar o cardápio aqui para vocês, mas tem um monte das sabores mais populares, pelo menos que eu vi quando eu estava no Brasil. Sim. Né? Tem, tem. As mais famosas, populares, assim, que você encontra em qualquer pizzeria, tem ali também. É. Ah, mas parece muito gostoso. Eu tô triste que a gente não tá fazendo o rodízio, mas realmente... Não cabe. Não cabe. Acho que eu vou morrer se eu comer mais alguma coisa antes de deixar a comida descer um pouquinho, né? E eu falei que o restaurante fica em Brooklyn, mas na verdade fica aqui no bairro que se chama Queens. Então, é um bairro muito, muito interessante. Um bairro que tem um monte de grupos de pessoas, etnicidades diferentes. Então, é um lugar interessante para vocês visitarem em Nova York também. Então, eu vejo vocês quando a gente chega em casa para provar pizza brasileira de Nova York. E, bom amor, vai lá, vai lá comer. Tá bom, vou pegar de catupiry, né cara? Ela é uma experta em pizza do Brasil. Uma experte. Experte. Tá bom, hein? Tá bom. De quatro queijos. Bem recheada. Hum. E tem catupiry, né cara? Coisa que você nunca encontra nos Estados Unidos. Já. Só isso já é felicidade. E agora a portuguesa, que é a minha favorita. Gostoso também? Muito. Tá bom, agora eu vou provar. Melhor do que eu estava achando. Mas eu já posso perceber que a massa é bem no estilo americano. Tipo, tem, não sei como explicar, mas a pizza daqui, a massa tem um sabor muito único. Que eu não percebi quando eu estava morando no Brasil com a pizza. Então, isso é a única coisa. Mas quatro queijos a gente tem aqui também. Só que é com queijo diferente. Então, a prova é essa aqui. Porque como eu falei nos outros vídeos, Brasileiros gostam de colocar uma refeição inteira na pizza. Os sabores da pizza são iguais. Tipo, as coisas que você, os ingredientes que você coloca em cima da pizza. Massa, massa. É a única coisa que é um pouco diferente. Mas é isso para o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado desse dia maravilhoso que a gente acabou de fazer. Foi muito legal. Se vocês estão em Nova York e estão querendo comer alguma coisa do lar, eu vou deixar aqui todos os restaurantes que a gente foi para vocês também provarem. Se vocês estão em Nova York. É isso, gente. Espero que vocês tenham uma boa semana. E tchau, tchau. 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 Amém.